Chega pra bailar Mas me desculpe se eu empurrer alguém Não faço nada, eu só gosto do meu neném Não faço nada, eu só gosto do meu neném E leva a vida sempre nessa harmonia A intenção é te dar sempre alegria Vivo no mundo sem era nem beira Na quebradeira verdadeira, verdadeira Quebradeira, verdadeira, verdadeira Quebradeira, verdadeira, verdadeira Quebradeira, verdadeira, verdadeira Mas não me importa o que dizem não Pois tudo isso tem explicação E demorou para bailar Esse porquê, eu sou da Bahia Esse porquê, é sujeira da harmonia Esse porquê, eu não como nada E toco qualquer parada Esse porquê, eu sou da Bahia Esse porquê, é sujeira da harmonia Esse porquê, ninguém me segura E minha parada é dura Lá vou eu! Na paradinha, dinha, 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 dinha Na paradinha, dinha, 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 dinha Na paradinha, dinha, 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 dinha Sujeira da Bahia Na paradinha, dinha, 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 dinha Na paradinha, dinha, 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 dinha Na paradinha, dinha, 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 dinha Sujeira da Harmonia Me dá licença porque agora eu vou passar Me dá licença porque agora eu vou passar Não se aborreça se meu cavaco chorar O meu cavaco ele bota pra quebrar E me desculpe se eu empurrei alguém Mas me desculpe se eu empurrei alguém Não faço nada eu só gosto do meu neném E levo a vida sempre nessa harmonia A intenção é te dar sempre alegria Vivo no mundo sem era neveira A quebradeira verdadeira E não importa o que dizem não Pois tudo isso tem explicação Isso é porque eu sou da Bahia Isso é porque é suriqueira da harmonia Isso é porque eu não como nada e topo qualquer parada Isso é porque eu sou da Bahia Isso é porque é suriqueira da harmonia Isso é porque ninguém me segura e minha parada é dura Mão bora! Na paradinha... Suriqueira da Bahia Lindo demais Na paradinha... Na paradinha... Suriqueira da harmonia Fungueira da Bahia Fungueira da Harmonia Fungueira da Harmonia